Música Alvorada na região metropolitana de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira investimentos de mais de um milhão de reais na área da segurança São 11 novas viaturas, abrigada militar, coletes, armas, equipamentos e policiais Mais de 90 mil pessoas serão beneficiadas A população foi a praça principal do município onde o governador do estado em exercício, desembargador José Aquino de Camargo assinou o convênio com a prefeitura de Alvorada Que violência é um problema, um problema sério não é um problema só da cidade, é um problema mundial e ter a polícia perto, ter o acesso próximo é de fundamental importância Já foram investidos mais de 10 milhões de reais em policiamento comunitário no estado Nessas áreas houve redução da criminalidade Nós estamos instalando hoje 11 núcleos Nós vamos atingir 32 bairros aqui da comunidade de Alvorada Cada núcleo é composto por uma viatura nova, portanto Nós estamos aportando ao território de Alvorada mais 11 viaturas novas com 4 policiais em cada núcleo que irão residir nesses territórios Eles receberão auxílio e moradia para residir e com isso ter um contato mais direto com a população No mesmo ato, o setor da educação recebeu investimentos O governo do estado adquiriu instrumentos musicais para mini-orquestras em escolas públicas Nós estamos entregando 4 orquestras aqui na região Alvorada, Viamão e Gravataí Dentro de um projeto de introdução da música nas escolas Que é uma preocupação nossa de que a música seja utilizada como uma ferramenta de formação É um investimento de 1 milhão de reais para todo o estado Para 50 orquestras Que é com 70 instrumentos cada uma Que possibilita a formação de uma orquestra sinfônica na escola E eu me lembro da infância, como fiz referência aqui Grandes talentos podem surgir destas escolas Como foi o caso da nossa cantora Elis Regina Que era do mesmo grupo escolar que eu frequentei quando vuri A escola Dom Diogo de Souza no bairro Cristo Redentor E do ponto de vista da segurança Esse é um projeto que nós temos que acreditar O projeto da inserção comunitária O projeto da pacificação das comunidades O policial visto como um agente de paz Ou seja, o policial é um dos integrantes da comunidade